Olá, meu povo! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sei horário em que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Espero e desejo que vocês estejam todos bem. Graças a Deus, aqui estamos todos bem. Mais um vídeo, um passo a passo juntamente com vocês. Hoje eu vou plantar uma orquídea em uma telha de barro. Então, meus amores, eu vi, eu achei muito bonito a orquídea, né? Panela Lopes na telha. Eu achei maravilhosa. A gente faz uns furinhos, né? Aqui na telha, pendura, fica muito lindo as asas florais nela. E vou fazer isso juntamente com vocês, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar a telha e o que eu vou usar para montar essa orquídea nessa telha. Então, aqui está a telha, olha meus amores. Uma telha normal, né? Olha, meu esposo fez esses três buraquinhos aqui, fez mais esse aqui para me pendurar. Gente, essa telha é muito, muito forte. Eu precisei deixá-la de molho um bom tempo para o meu esposo furar com furadeira. Tão dura que ela é, olha. Então, vou usar essa telha, vou montar aqui nesse meio aqui, olha. E vai ficar lindo. Aqui, olha, está meu músculo, né? Que eu vou usar, né? Para apoiar a orquídea, né? Colocar aqui e apoiar a orquídea em cima, né? Para ficar bem bacana. Aqui está, né, o saquinho que eu vou pôr o adubo aqui, olha. Está vendo? Aqui está o adubo, aqui está a colherzinha que eu vou usar. E esse aqui é um adubo 10x10. Eu vou colocar aqui, né? E vou colocar o pacotinho, né, na raizinha da orquídea. Então, é isso. Aqui tem essa bacininha aqui, né, descartável, que eu vou molhar o esfagano, que eu preciso ser bem molhadinho para colocar aqui na telha, né? Para colocar aqui de cima. Aqui está esse aqui, o que é enforca-gato, que eu chamo esse, está vendo? Enforca-gato. Então, eu posso usar isso aqui para me prender ela aqui na telha, né? Eu posso usar esse aqui, que é um, está vendo? Uma anaminha já verdinha, também bem maleável, né? Que não vai dar problema nelas. E também pode usar, né, meia trifil, está vendo? Aquelas meias cor da pele, né? Que é bem maleável também, está vendo? A gente tira e não machuca a raizinha delas. Então, são essas três opções que a gente pode usar. Aqui tem uma tesoura, de caso, precisa limpar ela embaixo. E aqui está a minha linda orquídea, gente. Eu já coloquei ela na água, está vendo? Para ela ficar bem fácil de eu tirar aqui. Aqui está a água. Para ficar mais fácil de eu tirar daqui, olha que coisa mais linda, gente. Olha que lindeza a sorquídea. Dá uma flor maravilhosa. E a flor dela, gente, dura muito tempo. Até três, quatro meses. É muito linda a sorquídea. Aí eu vou tirar ela daqui, tá? Eu vou plantar. Então, eu vou colocar os meus fagam aqui já do molho, né? Para já ficar. Já do molho aqui. Porque, como ele é meio assim, seco, né? Ó. Aí, se a gente não colocar ele na água, o que acontece? Ele vai ficar esparelando tudo. Então, vou pegar a água daqui mesmo, que está limpinha. Só estava a orquídea dentro. Vou deixar ele aqui já molhar, né? Deixar ele aqui. Enchargadinho, né? Desdratar aqui. Na hora que eu for usar, já está desdratado. O celular soltou a mensagem aqui. Mas, vou deixar. Ficou bonitinho. Olha aqui. Está vendo? Por aqui. Agora, vamos lá, né? Vamos tirar essa linda. Tirar aqui nessa água mesmo. Mostrando para vocês, ó. Porque eu vou ter que tirar, né? E batei no... Vou tirar assim melhor, porque daí eu já mostro para vocês. Fazer uma sujeirinha, mais sujeirinha. A gente limpa depois. Isso aqui é normal. Está bem... Fica aqui, ó. E está com muitas raízes lindas, gente. Olha. Olha, gente. Quantas raízes lindas aqui, ó. Vou tirar assim, ó. Tirar com vocês. Tira aqui, ó. Bem tiradinho, ó. Devagarzinho. Está vendo? Tem que tirar com bem cuidado. Está cheio de... De madeirinha aqui dentro, gente. Tipo um... Olha como que é. Esqueci o nome desse aqui agora, né? Tirar aqui. Deixar tudo limpinha, bem soltinha. Para pôr lá, bem limpinho, né? Para estragar. Olha, está até grudado aqui, ó. É difícil tirar. Com medo de estragar a raizinha dela. Isso aqui chama cuba de pino. Ó, está vendo? Tudo grudado lá. Gente, olha. Ela só está nesse aqui, ó. E como ela está linda. Olha isso. Vou dar uma... Coisadinha. Está com a raiz bem bonita, abertinha. Só vou tirar aqui do ladinho, gente. Vou dar uma... Lavadinha na raiz. Deixa tudo bem. Limpinho. Uma raizinha dela aqui. Vai ficar bem limpinha. Olha o que pôr lá, né? Vai ficar bem... Gente, tem mais um negócio aqui, ó. Vixe, deixa eu mostrar para vocês. Tem um copinho aqui, ó. Essa aqui eu nunca mudei ela. Eu sei que ela veio da... De onde a gente comprou. Eu comprei ela aqui. Essa aqui eu comprei lá em Holambra, ó. Quando eu fui lá visitar a cidade das flores. Olha. Aí, ó. Aqui está um copinho, gente. Um copinho com uma espuma dentro. Ai, que medo de machucarar. As raizinhas, gente. Está colada aqui. Vou mostrar para vocês como que é o copinho. Eles pegam o copinho vazável, ó. Aqui. Tipo a telinha. E coloquem uma buchinha dentro. Tipo uma espuma. Olha aqui. Não dá para mostrar para vocês que está escuro, ó. A espuma aqui, ó. Eu vou mostrar o copinho que eles colocam, gente. Para poder deixar bonita para a gente comprar. Não sei como que ela ainda está bonita aqui dentro, viu? E está linda, gente. Olha, ela gostou. Geralmente, quando eu compro assim, eu já faço, né, o vibrante. Olha, gente. Aí, aqui dentro, ó. Tem um tipo uma esponja. É... Esponja não. É... Como fala, gente? Isso é tipo um isopor. Tipo um... Uma espuma. Olha. Não dá para vocês verem, ó. Está aqui ainda, tá? Olha que estranho, ó. Que idosinho, gente. Faz até mal para a bichinha. Olha. Tirar tudo a sujeirinha, né? Tirar tudo. Deixar bem limpinha. Se tiver alguma... Alguma... Bichinha, alguma doencinha aqui, ó. Já sai tudo na água. Né? E vai ficar bem... Limpinha. Olha. 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 Olha, gente. Como ficou, ó. Olha que linda. Que caça raiz, gente. Não tem nada podre, olha. Linda, linda, linda. Deixar aqui do ladinho. E agora, para pegar meu esfagamo. Vamos assim. Olha. Vamos. Olha aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Vou espremer, né? Ó. Tem que espremer. Deixa eu espremer. Tirar da frente aqui. Para vocês verem melhor. Aqui, ó. Estou espremerindo, né? Vou pôr aqui, ó. Nessa altura. Isso aqui tem que ter porque a telha, ela enxuga muito rápido, sabe? Ela molha rapidamente a barra, né? E a queimada ainda, a barra queimada, é igual aqueles vasinhos de barra que a gente usa, igualzinho. Tá vendo? Aí, eu vou colocar aqui, né? Assim, ó. Todo esfagamo. Dá uma boa... Fazer uma caminha bem feitinha para ela aqui. Agora, gente, olha. Olha como ficou. Uma caminha, ó. Agora, eu vou aqui com a limpeza. Olha, gente. Que coisa mais linda que tá saindo. Eu vou encaixar ela aqui, gente, ó. Encaixar ela em cima. Olha as raízes dela, que linda aqui, ó. Encaixar em cima. Olha como vai ficar, né? E agora, gente, tem três opções para mim, né? Mas eu vou pegar essa aqui que tá mais fácil. Porque a outra, eu tinha que teria... Se fosse para mim pôr a meia ou virar outro fiozinho, o que eu tinha que trazer? Eu tinha que trazer uma agulha para passar nos buraquinhos, né? Então, como eu não trouxe, eu vou pôr essa aqui. Eu não queria pôr essa aqui, né? Porque esse aqui, eu achei ele muito bruto, assim, para... Pode machucar, né? Ó, é um enforcagato. Mas pode machucar a raizinha dela, mas acho que vai dar certo, se Deus quiser. Olha. Aí, meu esposo não fez muito buraco. Mas estava muito difícil, eu queria que fizesse mais, né? Para ficar mais fixa. Quanto mais fixa ela fica, melhor. Orquídea não gosta de ficar balançando, viu, gente? No vaso, você quer ter uma orquídea bonita, você tem que... Você tem que... Deixar ela, é... Sem ficar balançando. Aqui, gente, ó. Mais um buraquinho. Eu vou passar aqui, ó. Em cima dela agora, ó. Tá vendo? Ó. Tem que pôr mais para cá, para o lado de cá. Só pegar a raiz, não quero pegar a folha dela, não. Só raiz mesmo. As raizinhas. Essa parte de cima aqui, ó. Apertando a raiz, essa parte de cima pode ficar soltinha, não tem problema. Tem que ser com bastante cuidado, para não machucar a raizinha. Vai ficar toda bonitinha aqui. Gente, essa orquídea aqui, ó. Ela é muito legal. Ela é... A que eu mais gosto, porque essa aqui, ó. Ela é da flor. Ela fica três a seis meses, gente, com flor. Ela é muito linda. Eu gosto bastante dela. Aí, mais um. Acha a pontinha aqui. Não quer aparecer aqui. Onde você foi, pontinha? Vai ter que ir para lá. Achei. Ó, enganchando aqui. Mais um, ó. Então, gente, eu vou deixar aqui. Não vou cortar muito perto, né? Esse aqui, ó. Porque se eu precisar... É... Depois, né? É... Apertar mais um pouquinho, que depois ela vai precisar apertar mais um pouco, né? Aí, deixa eu puxar um pouquinho. Esse esfarro para baixo. Ó, gente. Vou cortar um pedacinho aqui para não ficar feio, né? Ó. Aí, se a tesourinha não está com nada. Mas eu vou deixar um pouquinho aqui. Se ela precisar apertar mais. Depois que secar os farros, alguma coisa, ela pode descer. Aí, eu já... Tem um pedacinho para me apertar aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Olha como ficou, gente. Olha. Imagina isso aqui. Quando sair uma haste floral aqui, que ela descer aqui, ó. Que a haste floral sai e depois ela desce assim, ó. Coisa mais linda, gente. Olha. Olha. Não ficou lindo, gente? Olha. Ela vai ficar assim, gente, ó. Em pezinha. Agora, eu vou colocar aqui, gente, ó. Alcinha, ó. Vou colocar a alcinha com esse... Essa frigirinha em porca-gata aqui, ó. É o nome que a gente dá. Dá para ela aqui, tá, gente? Ó. Ela é assim. Não vou pôr ela. Essa aqui eu vou pôr até o final já, porque ela fica bem aqui. Tá, gente? Vai ficar assim. Aí, pendura ela, a parede, tá vendo aqui a costa dela. Aqui em frente. E o que que vai acontecer? Essas raízes vão descer, vai encher, vai sair flor, vai ficar linda, gente, ó. E esse aqui, que é o muso, gente, por quê? Que eu coloquei bastante aqui. Porque ela não pode ficar sem umidade assim. Por enquanto tem que umedecer ela, né? Aí, gente, vai e molha tudo bem molhadinho, por causa da telha, né? Olha, gente. Agora, gente, eu vou fazer aqui, ó. Juntamente com vocês, uma trouxinha, né? Desse, é... Talizante 10x10, ó. Não vou pôr muito, porque não pode. Olha. Olha aqui, gente, ó. Aqui, e vou amarrar aqui, ó. Amarrar aqui no... O negocinho que eu coloquei aqui, Lu. Carazinho. Aí, é de liberação lenta, né? Então, aqui, conforme vai chovendo, vai rigando, ele vai liberando, né? A vitamina, né? Pra ela. Tá vendo, gente? A trouxinha, ó. Olha que linda essa trouxinha. Ficou. Ficou em laranjinha, olha. E essa trouxinha vai liberando o nutriente que ela precisa, né? Pra ficar bonita, pra ficar com as folhas bonitas, pra dar... Flores, né? Pra ficar bem aqui, gente. Olha, gente. Não é lindo? Então, gente, espero que vocês gostaram, tá? Dessa lindeza, desse replante, né? Olha, olha, como vai ficar, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Pensa, em pé, né? Num preguinho. Na parede, no muro, ou livre mesmo, pode ficar pendurado, assim, livremente. E é isso, gente. Espero que vocês gostaram, tá? Dessa lindeza, tá? É... Quando ela estiver bem fixa aqui, que sair uma... Uma flor bem linda, eu vou fazer um short pra mostrar pra vocês, tá bom? É... Espero que vocês gostaram, né? É... Quem não for inscrito, inscreva-me no canal. Seja bem-vindo. Dá um like, os likes é muito importante para o nosso... É... Né? O nosso canal. Aí o YouTube vê que vocês estão gostando, daí ajuda a nós, né? A prosperar. É... Compartilhe, né? Compartilhe com os amigos, né? Com os... Com os familiares, né? E comente também o comentário totalmente de vocês. Se vocês quiserem uma ajuda, ou perguntar sobre alguma coisa, ou... O que vocês quiserem perguntar, eu tenho o maior prazer em responder a todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, né? Deus primeiramente na nossa vida. Saúde, paz, o restante nós se vira, né? É... Que Deus compre o desejo do nosso coração, dá pra nós aquilo que nós precisamos pra sobreviver. Então é isso, que Deus abençoe a todos, fica a todos com Deus. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.